Música Bota a porta, esse vídeo tá frio do caralho aqui Música Vejo essa onda chamada de progresso Na rede da internet com que mere sucesso O povo adora tirar um sarro com a onda Você virou marinho nesta net que te postou na internet Escreva aqui o que você está pensando E a marionete logo vai postando a sua ideia E deixa aqui o seu recado Você foi marcado, excluído, agora foi partilhado Vai agora Marinho nesta net Marinho nesta net Marinho nesta net Marinho nesta net Você virou marinho nesta net que te postou na internet Eu fico vendo o vice, fico me perguntando Cadê os meus amigos que eu tava no povo pra jogar bola Batei naquela pelada Alembrei, eles viraram marinho nesta net que te postou na internet Até minha mulher não quer saber de romance Tem que postar na net pra ela Eu fico Marinho nesta net Marinho nesta net Marinho nesta net Fico Boa!